Olha só, tá vindo um Uta na minha direção. Aqui ó, toma, vou pegar. Bora, 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 bora. Ai, quase peguei. Nossa, passou perto. Ah, não vai escapar não. Ah, não vai escapar não. Opa. Ah, vou tentar morder ele. Ai, peguei. Não pegou, caraca. Ah, vem aqui meu amigo. Ai, mordi. Já era. Aê. Conseguimos capturar aqui então o Uta. Ele quase, quase me mordeu. Vou até dar uma mordidinha nele aqui ó. Eu tô esperando o outro carno que tá vindo. Ele tá com fome, então eu já cacei esse Uta aqui pra ele. Eu também tô com um pouquinho de fome. Ah, não. Nossa, olha ali o grupo de Uta ó. Eu acho que provavelmente esse Uta aqui era do clã dele. É mesmo, é? Vou ameaçar. Tá vindo outro carno aqui que é meu amigo. Aí ó, boa. Isso aí. Manda amizade. Aí, bro. Tranquilo? Pode comer aqui ó. Temos uma carcaça já. Pode se alimentar tranquilamente. Consegui pegar aqui pra ti. Olha só. Deixa eu comer um pouquinho. Porque caso alguma coisa expulsar a gente, a gente tá 100% de fato. Essa barriga vai tá cheia. Come aí, bro. Aí ó. Caraca, ele tá muito machucado. Eita. Demais. Demais. Não tem problema. Agora eu tô com ele aqui. Tô protegendo o menino. Bom, aquela nossa família que a gente tinha antes, infelizmente, acabou se debandando. O nosso filhote, ele cresceu e foi embora. Então agora a gente tá aqui com esse novo parceiro. Que eu encontrei um Carnotauro Nômade. Felizmente ele não é de nenhum clã. Como aquele outro que a gente caçou no episódio anterior. Caso você não tenha visto, eu vou deixar ele aparecendo aí em cima. Beleza? Por enquanto a gente tá bem, né? Ele tem que se recuperar, esse Carnotauro. Espero que ele consiga. Enquanto isso eu fico do lado. Ele é vermelho e eu sou azulão. Ó. Os Uttas não gostaram nada de eu ter capturado. Vou ameaçar aqui. Que esses Uttas estão toda hora aqui em volta. Eles estão aqui no meio do mato, ó. Eles estão chamando a atenção de outros Uttas. Pra tentar capturar a gente. Tá, eu vou deitar do lado dele aqui. Cara, esses Uttas não vão dar descanso pra gente. Eu tô vendo. Mas vamos ficar atentos. Vou recuperar um pouquinho aqui porque eu tô meio cansado. Aí depois a gente pode ir atrás deles quando a nossa carcaça acabar. A carcaça já está quase terminando. E nós temos um pequenito probleminha. Olha só isso aqui, galera. Olha só. Olha quantos Uta Raptors estão ali. Na real, eles estão indo embora, ó. Ah não, perfeito. Muito bom. Eu achei que eles iam querer pegar a gente. Olha lá, ó. São seis Uta Raptors nadando. Eles poderiam facilmente derrotar a gente. Mas decidiram ir embora. Olha aqui, ó. Pequeninho. Olha um carno pequenininho. Olha que bonito. Ah, isso. Come pequeno. Aí, ó. Uma nova família agora. Olha que bom. Vamos deitar aqui do lado. Os Uttas já foram embora. Opa. Já acabou a carcaça. A gente vai poder caçar outra coisa. Beleza? Então, vamos lá. Podemos ir atrás daqueles Uta, só que tem um problema. Se a gente ir atrás, o nosso filhote pode acabar ficando em perigo. Então, nosso filhote é adotivo aqui. Então, vamos deixar quieto. Vamos catar algumas outras coisas mais fáceis. Como, por exemplo, aquele Ava Ceratops ali na frente. Vou pegar ele. Vem, filhotinho. O bom é que não tem nenhum predador agora. Pelo menos não à vista. Então, dá para deixar o filhotinho de boa assim, ó. Meio sozinho. E a gente tem que caçar. Boa. Pega. Aí, ó. Isso aí. Aí, quase. Aí, consegui. Boa. Aê. Pode vir aqui. Vem, carno. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Pode comer. Capturamos mais um aqui para ti, ó. O filhote está gritando. Isso aí. Chama atenção todo mundo, que nem eu fiz. Ah, eu vou ficar do lado aqui. Não tem porquê a gente ir procurar. O outro está indo correr para pegar o outro Ava lá, ó. Eu acho que ele quer garantir várias carcaças mesmo. É, tá bom. Opa, eu estou ouvindo alguma coisa aqui. Deixa eu ameaçar. Eu acho que é filhote de Uta. Eu não tenho certeza. Ou é Uta mesmo. Ih, rapaz. Olha o filhote correndo. Olha o filhote, você ainda atrasou o outro. Nossa, pegou. Pegou. Ih, rapaz. Está tentando pegar o filhote ali, ó. Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Me mordeu ainda. Esse filhote está loucaço. Calma, calma. Calma. Não precisa. Calma, calma, calma. Vamos tentar... Ai, o filhote está agressivo, galera. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vamos ficar do lado aqui. Come aí, filhotinho. Come a carcaça. Agora que pegou, né? Tem o que fazer. Se alimente. É verdade. Chegamos aqui num lago. Vamos tomar uma aguinha agora de boa. Já nos alimentamos com aquela carcaça lá do Ava, com a carcaça do filhote de Uta. Está tranquilo agora. Também não estou vendo nenhum predador aqui em volta. Nosso filhotinho está chegando. Ele está vindo pela floresta. Na verdade, ali está ele, ó. Está tomando água ali, o menino. Olha só. Está aqui, ó. Está sem salvo. Tranquilão. Pronto. Tomei água já. 100%. Vamos dar uma voltinha por aqui. A gente pode dar uma olhada no outro lago ali para ver se tem alguma coisa. De repente a gente encontra, sei lá, um filhote ou algum herbívoro para a gente caçar. Até uma boa ideia. Eu estou sentindo uma treta. Tá. Opa. Tem umas pegadas aqui. Tem até uma carcaça ali, ó. Na verdade, já está em decomposição. Mas tem essas pegadas grandes. Nossa. É de um bicho gigante, velho. Minha perna não é nada perto dessa pegada. E eles foram para outro lago. Então, vamos deixar quieto. Vamos voltar. É uma ameaça. Aí, ó. E aí, vocês querem ir aonde? Querem ir para lá? Não, não. Vamos para lá, velho. Eu vi pegada. Nosso filhotinho deitou aqui agora. Então, de boa. Está descansando. Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu utilizar aqui. Tirar um pouquinho. Porque eu enxergo melhor. E vocês no escuro. Acaba atrapalhando um pouco. Utilizar o... Olha só o que eu estou vendo. Tem três acros adultos ali na frente. Provavelmente, vocês não devem estar enxergando. Mas tem três acros. Eles estão olhando para alguma coisa. Olha o bicho vindo, velho. Vamos voltar. Vamos avisar a galera e sair correndo. O máximo possível. Bora, bora. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Onde é que estão os nossos... Estão por aqui. Ué, cadê? Cadê vocês? Ué, cadê eles? Eles estavam aqui agora. Ué? Olha os acros estão voltando, velho. Corre. Eu não sei para onde eles foram. Desapareceram. A família sumiu, velho. Deixa eu correr para o meio do mato aqui. Vamos esconder para cá. Olha os acros lá. Ó, escutei alguma coisa para cá. Deixa eu dar uma olhada. Estou ameaçando. Ah, não. O acro está atacando minha família. Onde é que foi? Está muito escuro, sério. Não enxergo nada. Ai, socorro. Olha o acro atrás de mim. Olha o acro atrás de mim. Olha o acro atrás de mim, velho. Vou ameaçar. Nossa, ele quase me pegou. Olha, está gritando. Nossa, estou encercado. Eu vou atrair eles para cá, porque provavelmente eles devem estar tentando pegar a minha família. Então, se eu colocar a visão deles em mim, é melhor. Vou me sacrificar aqui por eles. Oh, 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 oh. Olha aqui, estão vindo na minha direção. Deixa eu correr para cá. Eu tenho que olhar para frente, né? Porque eu posso bater a cabeça em algum dinossauro. Deixa eu ver aqui, olha. Olha ali, os três estão ali. Ah, não. Eles estão... Olha, um deitou aliás. Eita. Está aqui. Está ali, olha. Caraca, deixa eu sair. Nossa, perdi agora. Já era. Eu acho que conseguiram pegar. Nossa, conseguiram pegar, velho. Estão ali em volta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ih, rapaz. Pegaram. Não, pegaram da nossa família, velho. Eu não pude fazer nada. Tentei chamar a atenção, mas... Não foi dessa vez. Agora estamos vagando aqui. Vamos ter uma vida nômade. Infelizmente, perdemos a nossa família. Mas... É isso, galera. Vamos ficar por aqui. Valeu, então, a todos por terem assistido. Mas acontece, né? Minha vida é na selva. Valeu, então. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.